Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. A gincana da integração do Comad está movimentando o centro da cidade. As equipes prometem balançar o final de semana. No fim da tarde de sexta-feira, as equipes desfilaram pela rua Felicíssimo de Alfonsim e agitaram quem estava no centro da cidade. A movimentação chamou a atenção de quem chegava na cidade e até mesmo de quem é tapense e esteve no centro. O agito segue neste sábado, quando as equipes terão mais tarefas para entregar. E no domingo tem a grande final da gincana. Promovida pelo Conselho Municipal de Política sobre Drogas, a gincana visa integrar famílias e comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto